Parceiro Miltinho, Henrique lá de São Paulo, tamo junto, bora! Pode me chamar de sem vergonha e deixa quem quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede e eu só digo Só digo sim pra você, bebê, vamo lá! Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora, xinga e me ignora Quando eu tô de boa, vem me pede pra voltar Já tô ligado onde isso vai parar Tem ciúme dos amigos do meu futebol Fazer sempre a mesma história, brilha sempre o time vira e me extraçando No meu celular, já tô ligado onde isso vai parar É o que eu posso fazer se eu não vivo É ela que faz o meu mundo girar Já tentei ir embora, segui meu caminho Mas falta um pedaço, sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá, não dá, não dá, não dá Pode me chamar sem vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca mexe com a minha cuca e com o meu coração Pode me chamar sem vergonha E deixa quem quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede E eu só digo sim Pode me chamar sem vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca mexe com a minha cuca e com o meu coração Pode me chamar sem vergonha E deixa quem quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede E eu só digo sim Tô de cara de voupeira com essa mulher Toda vez me manda embora, xinga e me ignora Sem vergonha